Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E saiu o Pet Notes aqui do JMP com as traduções e o banner, então vou falar aqui sobre ele. E se puder deixar o like e se inscrever no canal, agora eu agradeço bastante. Esse vídeo aqui, ele meio que já tá feito, eu só tô gravando a parte das traduções das personagens porque o Korean Jesus não traduziu muito bem isso. Daí o resto do Pet Notes vai ser lá do Korean Jesus, tá? Mas, enfim. A segunda parte desse vídeo já tá gravada, só tô gravando aqui essa primeira parte porque eu tava esperando as traduções do Database. Ela vai aumentar os status básicos dela em 12% pra cada aliado no campo de batalha. Pra cada aliado vivo no campo de batalha. E ela vai aumentar todos os sub-status dela em 8% pra cada aliado morto. Isso é aplicado quando ela tá no campo de batalha, vai excluir o PvP e a partida mata-mata. Então, ela vai aumentar bastante os status básicos dela. E quando o aliado morrer, ela vai começar a aumentar os sub-status dela. Interessante a passiva dela. O único problema é que exclui o PvP e as partidas mata-matas. Achei isso meio mancada. Poderia muito bem, sei lá, nerfar essa passiva aqui quando ela entra no PvP, sabe? Então, entrou no PvP, nerfa um pouco o multiplicador e sei lá. Mas, pena, bem pena mesmo. Pra torre e ir pra fera lá, pra besta demônica, eu acho que ela vai ser muito bom mesmo. Eu gostei dela. Quero testar bastante o potencial dela no PvE no geral. Se ela é boa na torre, se ela é boa na fera. Só que eu acho que ela vai decair bastante na minha tier list, se der pra fazer a fera sem ela. Se der pra fazer de boas a fera sem ela, eu acho que ela vai cair bastante na tier list. Mas, não deixa de ser uma personagem interessante aqui pela passiva. Aqui, ela vai aplicar Detonate, que é baseada nas orbs inimigas. Então, quanto mais orbs inimigo tiver, mais dano ela vai dar. Apenas o inimigo que ela vai acertar. Aqui é Power Strike, que é igual da Merlin Loli. Que daí vai ser dano baseado na resistência do inimigo. Apenas um inimigo que ela vai acertar. E aqui, ela vai dar dano igual a 490 em apenas um inimigo. E vai restaurar o HP de todos os aliados em 30% do dano aplicado. E aqui vai ser a mesma coisa, só que com os multiplicadores maiores. Então, é isso da Brunilda aqui. Espero que, ao menos no PvE, ela seja bem decente mesmo. Porque, triste, né? Excluiu a personagem de praticamente todo o jogo com essas duas coisas aqui. Bem triste mesmo. Poderia muito bem nerfar ela para o PvP. Ao invés de excluir ela totalmente. Excluir a passiva dela totalmente. Mas, enfim, é isso sobre ela. O que vocês acharam dela? Bem, vamos para a Dianne aqui. No PvP, remova até 3 buffs e debuffs de um inimigo que a Dianne selecionou. Utilizando uma skill. Para cada buff ou debuff removido por esse efeito, aumente o dano aplicado em 40%. E o dano aplicado é ativado antes da skill. Então, o dano aplicado dela já vai ser aplicado antes da skill realmente dar dano. Pelo que eu entendi disso aqui, eu posso estar errado, tá? Digamos que o Buh tenha 3 buffs e debuffs. Ela só vai tirar 3 buffs. Ela só vai tirar os buffs e não mais os 3 debuffs. Isso que eu entendi. Posso estar errado e ela também remova ao mesmo tempo mais os 3 debuffs aqui. Então, é isso que eu entendi. Se tiver 3 buffs e 3 debuffs, ela só vai remover 3 buffs. E não tudo. Se ela conseguir remover tudo, que daí seria 3 buffs e 3 debuffs, o dano aplicado dela vai para 240%. Daí, ela vai se tornar muito forte mesmo, porque daí o multiplicador dela vai aumentar bastante. Pelo que eu entendi, só são ou 3 buffs ou 3 debuffs. Então, só vai até 120 o dano aplicado dela. Isso a gente só vai realmente tirar dúvida amanhã testando ela para ver como funciona essa passiva direitinho. Mas, a princípio, é uma passiva bem forte, tá? Uma passiva bem forte mesmo. Vai fazer ela dar bastante dano. Primeira carta aqui dela. Ela vai dar dano igual a 500% de ataque em um único inimigo. E vai encher as orbs dela em duas orbs. Essa outra card aqui dela vai dar dano igual a 360% de ataque em um inimigo. E vai desabilitar o ataque dele por dois turnos. Isso aqui eu achei meio ruim. Poderia ser para todos os inimigos, né? Igual é o Golter, igual é a Roxy azul. Mas, no caso aqui, só é um inimigo. O que é bem triste mesmo. Aqui, ela vai aumentar o dano aplicado de todos os aliados em 7% por dois turnos. Vai aplicar dano igual a 500% de ataque em todos os inimigos. Então, ela vai bufar todos os aliados e vai atacar. Bufar, no caso, seria o dano aplicado. Cara, eu acho que essa ultimate combada com a passiva dela vai fazer... Ela dá muito dano mesmo. Posso estar errado? Posso. Eu acho que vai... Essa ultimate vai dar muito dano. Se for aplicado junto com a passiva dela. Mas, é isso pelo que eu entendi aqui da Diane. Que ela só vai remover 3 buffs ou 3 debuffs. Posso estar errado? Posso. É isso que eu entendi. Amanhã a gente realmente vai descobrir daí. Enfim, acho que é isso aqui da Diane e da Brunilda. E aqui no 6 barra 6 vai aumentar os multiplicadores, como já é de costume. E acho que 6 barra 6, essa ultimate aqui vai ser muito, muito forte mesmo, tá? Ainda mais combado com a passiva dela. E, enfim... É isso aqui dos personagens. Digam o que você achou da Diane. Vocês acharam ela boa ou ruim? Diga aí. Vamos agora para o patch notes. Patch notes a gente tem um novo aqui, capítulo de Grimini. Grimini é só diamantezinho, então legal. Aparentemente vai dar bastante diamante, porque são 3 pregaminhos aqui. Então, bacana, mais diamante. Os personagens novos. Banner novo. Aqui vai ter novas roupas. Inclusive, alguma delas vai ser permanente, outra não. Ah, não, não, não. Todas vão ser permanente, ok. Aqui, ó, permanente, ok. É, bem bacana as skins da Diane. E da Brunilda também. Essa aqui é muito mais, velho. Sensacional essa aqui. Escapricharam bastante nas skins das duas. Aqui são... Acho que são novas missões. É, são novas missões aqui. Para ganhar diamante, mas nada muito wow. Aqui é só você, tipo, concluir a... A Jagdrasil lá. Aqui está o sistema de relíquia. É, o sistema de relíquia. Como vocês podem ver aqui, o Alion também vai ter uma. Ele faz a arma aqui e ele ganha essa segunda passiva aqui. Como vocês podem ver, o Twigo também tem. E vai ficar esse símbolozinho aqui. Bem bacana. Aqui são os personagens que vão ter essas relíquias. O Ban Purgatório. Esse aqui é o Ban Brigão. Esse aqui é o Ban Nuchaco. Aqui é a Lilia Despertada, Lilia Normal. Twigo, Jillian e Alione. Bem bacana, porque eles estão bufando personagens R e SR, cara. Isso é muito massa mesmo. Então tá, o que vai mudar aqui? Na relíquia do Ban Purgatório, é... O que é isso? Ah, tá, aqui é o nome do bagulho. Ok. Quando um herói morrer, o HP máximo é aumentado em 15%. Então isso aqui pro Ban Purgatório é excelente. Pro Ban Brigão, ele vai... Ele vai acrescentar o dano que ele aplica nos inimigos em 20%. É, acho que é isso mesmo. Ele meio que vai aumentar o dano dele quando ele vai bater nos inimigos. Acho que é isso. Aumenta o próprio dano aos inimigos. Algo assim. Aqui do Ban Aventureiro, o Ban de Nuchaco. Se um crítico ocorrer durante o ataque aos inimigos, quando você estiver atacando os inimigos, aumenta o seu ataque em 10%. Cinco vezes mais. Então, tipo, dá pra destacar cinco vezes isso aqui. Não sei, cara. Eu não sei se dá pra reviver esses dois buffs com isso aqui. O Ban... O Ban Brigão, muito difícil reviver. E o Ban de Nuchaco, ao menos o verde... Eu não sei se é... Eu acho que isso aqui talvez seja melhor pro Guilda vs Guilda. Mas eu acho que pra PVP em si, acho que não é o suficiente pra ele reviver. Precisa de um buff de sub-status, provavelmente. Aqui é a Lilia Despertada. Pra cada debuff no inimigo, aumenta os status básicos do herói em 10% por debuff. É. E tem um limite de cinco vezes. Cara, isso aqui eu acho que pode ser muito bem-vindo na Lilia. Ao menos... Pro time de King. Se você ainda utiliza time de King, eu acho que pode ser uma boa esse bagulho aqui. Talvez pro time de Ban também seja interessante, quem sabe. Mas sinceramente, acho que não sei se vai ser o suficiente pra reviver a personagem, tá? Realmente não sei. Talvez no futuro, se eles lançarem uma relíquia pro King, quem sabe faça rodar e realmente seja muito útil isso aqui pra Lilia. Aqui é pra Lilia normal. Quando o debuff é removido, você recupera 15% do HP reduzido. Ok, bem interessante, porque vai fazer uma boa cura. Uma boa cura mesmo, porque você já vai estar se curando. Daí você vai e cura mais ainda. Então isso é bacana, querendo ou não. Bem bacana. Pode ajudar no PvE, ao menos. Do Twigo, no início da batalha, aumenta os status de HP em 30% e aplica taunt por dois turnos. Cara, isso aqui eu acho que é excelente pro Twigo, tá? Excelente mesmo, porque daí ele cai no campo e já fica resistente, não vai ficar tão papelzão assim. Pra Jillian, quando você toma dano, recupere 20% do seu máximo HP. E no início da... dos aliados. Ok, então eu tomei dano e vou recuperar 20% do meu HP máximo no turno dos aliados. Interessante isso aqui também. Principalmente acho que pra Guild Boss, se você estiver utilizando ela em algum Guild Boss e tomar dano, você vai recuperar o HP dela e consequentemente ajuda a apontar mais, né? E o Alione vai reduzir o dano... Vai reduzir o dano sofrido por inimigos em 40%. Cara, eu acho que isso aqui são excelentes buffs. Excelentes buffs mesmo, assim. E isso aqui tem um potencial enorme, enorme mesmo. Tomara que todo update eles botem mais dessas relíquias nos personagens. Eu realmente gostei disso aqui. Ainda mais porque é totalmente free to play. Aqui são os materiais que você vai utilizar pra fazer essas relíquias. E basicamente você consegue tudo completando ali a Fera Demonica. E essas partezinhas aqui vai ser na loja de troca ali da Yggdrasil. Aqui vai ser a Fera Demonica lá. A Bista Demonica, não sei o nome. Como vocês podem ver. Eu já mostrei na live, inclusive, também. Formação de time. Quatro heróis estão no mesmo time. E somente um time consegue fazer todos os andares. Então é que nem o sistema de torre antigo. Que você escolhe um time e tem que usar ele até o final. Então vai ser a mesma coisa aqui. Você escolhe um time e vai ter que ir até o final do bagulho. Até aqui a terceira fase. E se você quiser mudar o time, você clica no botão de reset e volta lá pro primeiro andar. No final da fase, uma passiva aleatória é dada à Besta. E ela vai ser uma passiva acumulativa. E isso vai afetar o próximo estágio. Ok, isso parece ser bem quebradinho. Porque tipo... Vai, tu termina ali a fase e a Besta ganha uma passiva. Daí tu termina essa outra fase aqui e ela já vai estar com duas passivas. E aqui na terceira fase ela vai estar com três passivas. Então, cara, cê é louco. E o cara começou a se errar bem agora. Valeu. Aqui são os drops da fase. Eu acho que aqui tá errado porque na live era poção seis estrelas e baú R. Então acho que tá errado esse aqui em si. O reset da fera vai ser toda segunda-feira, a meia-noite. Você consegue obter de novo os materiais. E vai ter uma pedra aqui chamada Pedra do Destino. Que se você utilizar ela, você consegue pegar os prêmios de primeira conclusão de novo. E a localidade desse item vai ser revelada depois. Em um anúncio futuro. E esse item que ele fala deve ser essa pedra aqui. Então você completou a fase, utiliza a pedra e vai reiniciar os prêmios iniciais aqui de primeira conclusão. O que é bem bacana mesmo. Tá, onde é que eu parei aqui? Aqui. A gente vai ter três andares da torre, o que é ótimo também. Vai dar diamante, pá. Aqui é evento de batalha, ninguém liga. Aqui é alguns aprimoramentos que eu não entendi muito bem. Tipo, eu acho que é só algo visual, nada muito incrível. Vai ter roupas pra Diane ali na taverna. A gente vai poder visitar a terceira taverna, que eu não faço a mesma ideia do que seja a terceira taverna. Pensei que só tinha duas. E agora a gente pode utilizar o meliodas pra cozinhar. Eu acho que não dava pra fazer isso na taverna atual. Aqui é o payback de diamante. Quanto mais diamante você gasta, mais você recebe disso aqui. Então gastou 600 diamantes você recebe tudo isso aqui. Aqui é evento de roleta. Dá pra pegar 30 deles ao dia. Aqui é os prêmios especiais da roleta. Aqui é os prêmios no animais da roleta. Rank Pass. A única diferença que vai ter aqui é que agora vai ter a Margarete. E o Bun e o Arthur vão sair no próximo Rank Pass. Então provavelmente vai voltar a skin dos Elders, por exemplo. E a skin do Dewan. Acreditei que vai voltar ao menos. Acho que eles vão ficar rotacionando as skins, no caso. No Rank Pass vai ter as skins da nova Diane. Então se você quiser pegar bem interessante. Emojis novos aqui. E aqui tá o banner. Tá, vai ter as duas principais. 0.5 e 0.15. Vai ter a Merlin Verde. Diane Azul. Blue L. Rank. Dead Pierce. Deldris Aratras. Jericó Vermelha. Ludocial Azul. O Ludocial Macho, sem ser vestivo. O Chandler, o Arthur Excalibur. Drolli Verde. Monspeed Vermelho. E o Fraudin Verde. Cara, eu só não digo que esse banner tá péssimo. Porque tem o Arthur Excalibur. O Chandler. O Drolli. O Ludocial ainda serve. E é isso. Tipo, na real esse banner é bem ruim. É bem ruim mesmo. Tá, dá pra dizer que é péssimo. Dá pra dizer que é péssimo esse banner sim. A pull tá muito ruim. Tá muito ruim mesmo. E ao menos a Hate Up tem uma boa diferença. Então se cair um SSR, a chance de ser uma das duas eu acho que é bem grandinha. E no geral eu não recomendo muito você sumonar. A menos que a Brunilda seja muito boa mesmo na Feira Demonica. E só consiga fazer com ela, por exemplo. Mas a princípio, mais uma semana de skip. Se o próximo banner for a skip também, eu acho que é bem interessante sumonar a Margareth de qualquer forma. Se você não ligar pra collab, obviamente. Então, fiquem ligados nisso. Quem ainda não sumonou a Margareth, eu acho que talvez seja bem interessante sumonar nela lá no fim. Se você não tiver interesse na collab e se o próximo banner for flop. Enfim, é isso o vídeo. Diga aí o que você achou. E é isso. Valeu, fui!